Oi gente, estou aproveitando o dia hoje que está um dia muito bonito de outono, estou sozinha em casa o dia inteiro e vou gravar os vídeos para postar para vocês durante a semana. Eu estou gravando a segunda parte dos filmes que eu amo rever e vou falar agora da trilogia Senhor dos Anéis, que foram lançadas respectivamente em 2001, A Sociedade do Anel, 2002, As Duas Torres e 2003, O Retorno do Rei. A trilogia foi muito bem trabalhada em cima dos livros, fisgou muito o meu coração, ela está no topo, se eu for fazer uma pirâmide das séries que eu já vi, que eu já gostei, ela com certeza está no topo. Pelo menos duas vezes por ano eu faço maratona para ver essa série porque eu não me canso, eu não me canso. Ela tem tudo o que eu gosto num filme, numa trilogia, numa história. Ela tem um mundo diferente, ela tem os humanos, ela tem os magos, os elfos, os anões, ela tem os monstros, ela tem os bichos diferentes e os bichos comuns. Ela tem o fator da maldade na dose certa e o fator humano na dose certa. Eu amo a trilogia Senhor dos Anéis. Tolkien nos presenteou com a história e os produtores da trilogia nos presentearam com esses filmes maravilhosos. É muito difícil eu dar cinco estrelas para um filme ou para um livro, nem Stephen King consegue essas estrelinhas minhas, mas com certeza eu dou cinco estrelas para a trilogia Senhor dos Anéis. Os personagens que eu mais gosto da trilogia, do filme, não do livro, mas do filme são o Lígulas, o Aragorn e o Samuel. Então, Star Wars é a minha segunda indicação de hoje. Ela começou a ser lançada em 1977 e parece que já tem filme para ser lançado no fim desse ano, no fim de 2018, no fim de 2019. Parece que são doze filmes que acontecem no mundo de Star Wars e... Fora as animações, as séries de animações, as produções em Lego, os brinquedos, é uma franquia enorme a de Star Wars. O meu personagem favorito, com certeza, é o Mestre Yoda, seguido do Chewbacca e dos humanos, acho que é o Hans. Isso eu estou falando dos filmes mesmo. Não tenho... Ah, eu... Ah, claro, o Diet Vader, ele reina, mas ele é um vilão, né? Estou falando dos mocinhos, mas o Diet Vader reina no meu coração. O Luke Skywalker, o Anakin, quando era bonzinho, são legais, eu gosto bastante, mas esses que eu falei, o Mestre Yoda, o Chewbacca, o Hans e, como vilão, o Diet Vader, são... O que... Se eu tivesse que comprar alguma coisa, seria a deles. A minha terceira indicação de hoje é o Meu Monstro de Estimação de 2007. Eu assisti com o Arthur. Arthur, na época, tinha quatro anos. E é um filme incrível, gente. Eu chorei horrores. Eu chorei horrores nesse filme. Tem toda aquela magia, aquele encanto do menino que encontra o seu bichinho de estimação, mesmo que ele seja um monstro. Está havendo uma guerra e a fuga daqueles problemas de adultos é muito, muito legal. Acho que eu e o Arthur, a gente tem esse filme no nosso topo também, porque é uma coisa que dividimos juntos, né? É muito legal. A quarta indicação de hoje é a franquia também, Velozes e Furiosos, de 2009. Eu vou falar no modo geral. É um filme de ação. É um filme cheio de coisas impossíveis que fogem ao nosso controle. Eu não vi o último, Velozes e Furiosos 8. Eu vi só até o 7. Então, imagina você estar, como eu posso dizer, numa avenida e vem um carro que você tem certeza que vai te matar e na hora H ele muda de posição. Ou então, todo mundo sai voando e o mocinho pega a mocinha. Que, na realidade, esse filme não tem mocinhos, bem dizer, né? Porque eles são, fora da lei, bonzinhos. Que a gente se apaixona. Os carros são incríveis. Eu confesso que eu tenho uma paixão por carros. Principalmente carros antigos. E foi um dos motivos que me levou a ver o filme. A minha quinta indicação de hoje é o Rock, de 1977. Também é uma franquia. E eu acho que todos os filmes do Rock são importantes. Mas o de 1967, por ser o primeiro, é o que mais me toca. E tem lá a sua motivação para as pessoas. Como que eu posso dizer? Tem tudo ali no filme. De você se reencontrar. De você lutar pelos seus ideais. De você também estar presente lá para a sua família. O Rock é um dos meus filmes favoritos. Também está com quatro estrelinhas. E Stallone sempre é um dos meus ídolos da infância, né? Minha sexta indicação é o filme mais forte que o Mundo, do Zé Aldo. Contando um pouco sobre a vida do Zé Aldo. É uma produção brasileira que eu gostei pra caramba. É de 2016. As pessoas, os atores envolvidos. Tem um colega do meu marido que faz uma ponta no filme. Pra apanhar, mas faz uma ponta no filme. Como produção brasileira que poucas me agradam, ele conquistou meu coração. Junto com Tropa de Elite, que é um filme de 2007 e com a sequência de Tropa de Elite de 2002, que eu não me recordo a data. São filmes brasileiros que me conquistaram. E merecem que pessoas que não dão valor ao que é brasileiro, parem um pouquinho e vejam realmente como é essa produção maravilhosa. O Tropa de Elite 2 é de 2010, tá gente? Então a minha sexta indicação de hoje é mais forte que o Mundo. E a minha sétima indicação de hoje, que é a sequência, é o Tropa de Elite 1 de 2007 e o Tropa de Elite 2 de 2010. O Tropa de Elite, além dos atores fazerem uma representação fascinante, é um filme que mostra a verdade brasileira, assim, do que era a polícia. Porque eu acho que hoje a polícia já tá um pouco modificada, né? A minha oitava indicação é o Corpo de 2001 com Antônio Bandeiras. É um filme chocante que mexe muito, eu já assisti ele umas três vezes. Ele mexe muito com a cabeça e com a fé das pessoas. Quem tem a fé católica abalada, a fé cristã abalada, assistir esse filme vai se questionar muito. Eu acho que os cristãos todos ficaram meio que revoltados com o filme, apesar de ser uma ficção. Um corpo é encontrado, o filme é basicamente isso, numas ruínas e eles começam a cogitar que seja o corpo de Jesus Cristo. E aí se desenvolve toda uma trama de suspense, ação, com Antônio Bandeiras, que representa um padre. Ele é de 2001, ele também tá no meu top 5. Pulamos pra nona indicação, que é Estigmata, de 1999. Patrícia Arquete, lindíssima! Que mulher fantástica, ela bem que mereceu o Oscar em outro filme, mas aqui ela estava maravilhosa. Adorei, adorei, adorei mesmo. Ela tá no papel principal, além dela tá o Gabriel Byrne, que faz o papel de um padre. E é muito envolvente. O suspense é fantástico, tá? Ele é de 99, o suspense é fantástico. A direção é de Rupert Wynne White, eu acho. E eu indico pra todo mundo, ele também levou minhas 5 estrelinhas, tá lá no top. Toda vez que eu posso, eu revejo. Gosto muito mesmo. E a minha décima indicação de hoje é o chocante Sexto Sentido. I see dead people. I see dead people. Eu vejo pessoas mortas. Olha, é um filme que a trama, eu só descobri o final de tudo, as coisas, o suspense mesmo, no final, quando tudo foi revelado. Em hipótese alguma, em momento algum, eu imaginei. Diferente de os outros, tá? Que, se eu não me engano, também tá aqui na minha listinha. Diferente, tá sim. Diferente dos outros, que eu já imaginava o que ia acontecer no final. O Sexto Sentido me pegou de um jeito. E o Harley Joy Osment, é uma criança fofa. Contracenou divinamente com Bruce Willis. Eu recomendo pra todo mundo, pra todo mundo, esse filme. Por enquanto é isso, pessoal. Aqui fica a parte 2 da indicação de filmes. Deixa um like aí se você gostou. Comenta sobre seus filmes também preferidos. E um beijo grande. Ah, não esqueçam de se inscrever no meu canal. Eu tô em rumo aos 100 seguidores, tá? O Arthur me prometeu a plaquinha de 100 seguidores. E eu quero ganhar uma plaquinha personalizada do Arthur. Um beijo grande pra vocês. Até a próxima.